Oi gente, boa tarde. Eu vim para uma área bem isolada, não posso dar minha localização porque eu tomei conhecimento de algo que é surpreendente, mas que vai ser mais surpreendente para vocês. Então prestem bastante atenção. Já começaram as primeiras vacinações. Fiquei sabendo que uma pessoa muito próxima, que é do grupo prioritário, recebeu a vacina e aí cinco dias depois começou a apresentar uma descamação no pé. Falaram por aí que as pessoas iam virar jacaré e tal. Essa descamação no pé vai abrindo uma espécie de ferida. Por baixo dessa ferida, depois desses três a cinco dias, nasce uma pele, como se fosse uma pele de um réptil. E essa é a maneira que encontraram para conseguir identificar as pessoas que receberam esse plasma, que é como se fosse um chip, mas é um plasma, um chip em forma de plasma, para que as pessoas sejam controladas via uma inteligência alienígena que está aportada, uma nave muito próxima do planeta Terra, aonde em concluio com cientistas e várias pessoas, lideranças mundiais que querem controlar a população para poder escravizar a raça humana e permitir que esses extraterrestres que já estão entre nós, inclusive. Muitos são youtubers, são influencers, são artistas, cantores, políticos, pessoas que são muito famosas, que têm muitos seguidores e que são infiltrados nesse planeta, que vão te convencer a tomar essa vacina para que você seja escravizado por essa raça extraterrestre e que vai abduzir todas as pessoas que tomarem essa vacina e levar para um planeta aonde vocês serão escravizados e serão obrigados a construir pirâmides. Eles vão colocar as pessoas para quebrar o solo, como se fosse solo lunar, sabe? E vão colocar as pessoas para construir pirâmides nesses lugares, para que possa haver uma nova civilização, aonde eles tenham total controle. Nem o próprio presidente Bolsonaro, que está trabalhando sem saber para essa gente, ele finge que não quer que as pessoas sejam vacinadas, mas ele quer. Ele faz todo esse jogo de cena, mas ele sabe, ele fez um acordo e quando ele fala para não ser vacinado, obviamente, as pessoas sérias vão lá e falam, não, tem que ser vacinado, mas elas estão caindo numa armadilha e todo mundo que tomar vacina vai trabalhar quebrando o solo de um outro planeta para construir pirâmides para que eles possam morar esses extraterrestres e se porventura começar a nascer alguma pele em você aí, uma pele de cobra, alguma coisa parecida, faça como eu, procure um lugar assim, escondido, para que você consiga escapar desses satélites que estão aqui no céu, dessas naves, tá? O recado está dado.